E aí meus amigos, tudo bem? Bom, no último vídeo as pessoas, muitas não entenderam, deixaram mensagem Ah, não entendi o vídeo, outras fizeram perguntas do que se trata esse personagem Frank Java Então já vou dando a dica, se você quer saber quem é o personagem Frank Java Acesse o link aí com explicação quem é o Frank Java Outros ouvintes perguntaram se o texto proferido por Frank Java nesse último vídeo Se era uma paródia, sim, é uma paródia É uma paródia de uma fala de Martin Niemöller E assim, essa fala de Martin Niemöller, ela foi primeiramente publicada, parece que em 1955 Mas ela é muito parecida também com um trecho de um poema de Eduardo Alves da Costa Um brasileiro, de 1936 A fala de Niemöller se reporta à Segunda Guerra Mundial E é mais ou menos como Os nazistas primeiro vieram para buscar os judeus Depois os comunistas, depois os católicos, depois vieram para ir buscar E aí não tinha mais ninguém para protestar Mais ou menos assim E a minha paródia, de fato, cabe muito mais a esse texto do Niemöller A poesia de Eduardo Alves da Costa é muito parecida com o contexto do Niemöller Por quê? É uma poesia que em um determinado trecho Traz lá o que? Ah, primeiro vieram e roubaram a flor do jardim Invadiram a casa Mataram o teu cachorro É uma progressão também Até chegar na própria pessoa E no final vieram e roubaram a sua voz E você não tinha mais voz Para poder reclamar Para poder, de alguma forma, se defender Se vocês derem uma pesquisada aí pela internet Vocês vão ver que esse texto de Niemöller É muito utilizado para quem sente que está começando a ser explorado Que o opressor está adquirindo espaço É utilizado até mesmo pelos próprios opressores Quando eu li esse texto em alguns sites Que eu julgava que eram sites que faziam parte de um discurso opressor Eu fiquei um pouco mais assustado E assim, achei engraçado E assim, falei Pô, vou ter que fazer uma paródia É um texto que serve para qualquer um Mas não, então eu não vou fazer uma paródia Porque o que me resta é fazer uma paródia Porque usar esse texto novamente, de forma séria Não, façamos uma paródia E na minha paródia, quem está pegando tudo Não é o governo, não são os médicos estrangeiros É o Conselho Federal de Medicina É o ato médico Porque o sistema de saúde Ele não é representado somente pela classe médica Temos várias outras áreas de saúde Que constituem o sistema de saúde É um trabalho interdisciplinar Multiprofissional E que depende de várias categorias das áreas de saúde Não somente dos médicos E com esse projeto de lei do ato médico Essas outras classes Psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros Nutricionistas Com várias classes Essas outras classes Se sentiram até muito ameaçadas E de certo modo até oprimidas Pelas entidades de classe da medicina As quais vêm manifestando um comportamento Muito corporativista Então esse vídeo é para quê? Para explicar um pouquinho do que é um ato médico Porque para falar da questão da vinda dos médicos estrangeiros Eu já falei em um outro vídeo Também está no link aí embaixo Vocês vão precisar, para ter completo isso Assistir o vídeo da Anil Moreto Depois assistir o meu vídeo Sobre a questão da vinda dos médicos estrangeiros para o Brasil E o que que Meu vídeo em complemento ao dela Faz ali um conjunto para se ter uma ideia Do que está acontecendo Então o que é o ato médico? Inicialmente é um projeto de lei de 2002 Que visava regulamentar a atividade médica no Brasil E aí vai ter lá atividade privativa Vai ter tudo o que o médico faz E tudo o que outras áreas não poderiam fazer Que só o médico poderia fazer Por exemplo E é daí que começou A partir do texto de 2002 A sair muita dificuldade E possibilidades aí de interpretação Que poderiam limitar demais As outras áreas da saúde E limitando demais as outras áreas da saúde Nós teríamos prejuízos imensos Para a saúde Com um encarecimento muito grande Dos custos da saúde no Brasil Assim como prejuízos imensos Para o próprio funcionamento do SUS São várias outras profissões da área de saúde Que se colocaram contra vários trechos Do projeto de lei do ato médico Em vários momentos Em que isso foi para votação Voltou Porque nós De outras profissões da área de saúde Nos unimos de alguma maneira Para lutar contra A aprovação de vários Ali incisos, artigos Porque havia sim Um perigo muito grande E há ainda algum perigo Então esse projeto Primeiramente foi aprovado na Câmara Depois foi aprovado no Senado Isso ocorreu o que? No dia 18 de junho E a partir daí Foi para a presidente E a presidente No caso da nossa movimentação A gente pedia Veta Dilma Veta esse projeto de lei Porque tem alguns itens aí Que teriam que ser vetados De fato Que não poderiam ser aprovados Como está escrito na legenda Logo no início Vocês viram Eu sou professor Da Escola Superior De Ciências da Saúde Do Distrito Federal No curso de Enfermagem É uma escola Superior Pública De Medicina E Enfermagem Eu quero agradecer A Luciana Abreu Que é uma estudante Lá da ESCS Da nossa escola Ela me enviou Um documento Do Conselho Federal De Enfermagem Onde há Uma série de explicações E recomendações De veto A presidente Além do fato De que a BEM Que é também A Associação Brasileira De Enfermagem Também fez uma série De recomendações De veto Vamos a elas O artigo que ofereceu As maiores complicações Foi o artigo 4to Do ato médico Então nesse artigo 4to Está aqui na minha telinha O primeiro inciso Foi vetado E havia recomendação Para que fosse vetado Está aqui embaixo Vocês também poderão ler O artigo 4to E o primeiro inciso É o que? Formulação do diagnóstico Nosológico E respectiva Prescrição terapêutica Que isso seria Então uma atividade Privativa Do médico Esse era o inciso Mais importante A ser vetado Nesse artigo 4to Referente às atividades Privativas do médico Pois formulação do diagnóstico Nosológico E prescrição terapêutica Não é algo privativo Do médico não Inclusive no SUS Existem uma série De portarias E normas Que prevêem Prescrição terapêutica De várias enfermidades E diagnóstico De várias enfermidades E coisas assim Que são relativamente simples Por vários profissionais Tem inclusive o caso Clássico Que é o caso Da tuberculose Da malária Da dengue Algumas DSTs Questões relacionadas Na saúde da criança Só para pegar Um exemplo bem simples A questão da malária A malária pode ser Diagnosticada Por um profissional Microscopista Que é um profissional De ensino médio E ele mesmo Ali já No exame laboratorial Ele mesmo já detecta E ali já ocorre A prescrição Em termos de SUS Isso torna O serviço Muito mais Menos custoso E muito mais prático Haveria então Um comprometimento De diagnóstico E tratamento De várias enfermidades Malária Estou vendo aqui na tela Tuberculose Dengue DST Várias DSTs Saúde da criança Saúde matando infantil Então assim Existem uma série De enfermidades Não são poucas Que o diagnóstico É muito simples Às vezes é muito Laboratorial A prescrição também E depende muito De cuidados De enfermagem Estou colocando Aqui embaixo O inciso 3 O qual também Recebeu indicação de veto Pelo COFEM Mas a presidência Não vetou E esse inciso 3 Não foi vetado Era indicação De execução E execução De procedimentos Invasivos Inclusive a própria Indicação Para procedimentos Invasivos Que é feita No SUS Por enfermeiros Em larga medida Com vários procedimentos Para vários Problemas E enfermidades Então permanecendo Esse inciso 3 Vai haver um certo Prejuízo Muito menor Claro Agora com os vetos Que a presidente Fez hoje Vai ter um prejuízo Muito menor Mas o 3 Ainda Segundo a indicação Do COFEM Ainda vai Produzir alguns Prejuízos Para o SUS O inciso 4 Relativo A intubação Traqueal Também não Foi vetado O COFEM Também pediu Veto Para esse inciso E há Uma certa Consideração Do COFEM De que Esse inciso Ele entra em choque Com a política nacional De atenção Às urgências Do Ministério Da Saúde Pelo que parece O caso Da intubação Traqueal Em casos De risco Grande de morte É executado Com uma certa Frequência Por enfermeiro Qualificado E isso Pode gerar Margem Para se proibir Completamente O inciso 8 Estou colocando Aqui embaixo Também Emissão de laudo Dos exames Endoscópicos E de imagem Dos procedimentos Diagnósticos Invasivos E dos exames Anatomopatológicos O COFEM Recomendou O veto A emissão Procedimento Eu estou colocando Um parágrafo Aí Segundo parágrafo Não são privativos Do médico Diagnóstico Funcional Cinésio Funcional Psicológico Nutricional Ambiental Organizar Valiações Comportamental E das capacidades Mental Sensorial E percepto Cognitiva Vetou Isso aí Acho que como Vetou lá em cima A questão do Diagnóstico Nossológico Esse aí ficou Desnecessário Então acabou Tirando também Essa é a minha impressão Vamos aí então Para esse parágrafo Quarto E tem o que aí No parágrafo Procedimentos invasivos Para os efeitos Dessa lei São os caracterizados Por quaisquer Das seguintes situações 1. Invasão da epidemia Derme com o uso De produtos químicos E abrasivos Vetou esse inciso 1 Porque procedimento invasivo Seria algo um pouco Mais privativo Do médico Isso aí eu acho Que vai se jogar Também com outras áreas Que a epidemia É mais superficial E tal 2. Vetou também o 2 Invasão da pele Atingindo Tecido subcutâneo Para injeção Sucção Pulsão Insuflação Drenagem Estilação Ou enxertia Com ou sem uso De agentes químicos E físicos Também está tirado Vamos para o quinto Quinto parágrafo Excetuando-se Do rol de atividades Privativas do médico Aí ela vetou A aplicação de gestões Subcutâneas Acho que ficou desnecessário Porque acabou vetando Uma coisa lá em cima Que isso aí acabou Ficando desnecessário E teve que vetar também Acho que foi parecido Com o que eu já falei Anteiramente Em relação A questão lá Do artigo 4 Então ela vetou o 1 Aí a aplicação de gestões Subcutâneas Não precisou mais disso Cateterização Não precisou mais disso E o 4 Pulsões Venosas E arterial Periféricas De acordo Com a prescrição Médica Então tudo isso aí Parece que ficou Relativamente desnecessário Essa é a minha impressão A última sugestão De veto Desse documento Do COFEM Era para Está colocado aí Artigo 5 Artigo 5 São privativos Do médico Inciso 1 Direção e chefia De serviços médicos E a Dilma Vetou esse também Faz todo sentido Porque está muito vago E assim Direção e chefia De serviços médicos Vamos pegar lá No caso Onde eu atuo No CAPS A direção Chefia lá Do CAPS É de uma psicóloga Tem CAPS Onde a direção Chefia É de assistente social Enfermeiro Então a direção De outros profissionais Contempla a ideia De um trabalho Multiprofissional Interdisciplinar Então assim Tem tudo a ver Com o modelo Moderno de saúde Com o modelo Do SUS E no farinho No nosso sentido Você colocar Médico em todo E qualquer serviço E tem muito serviço Onde vai estar Muito mais adequado Para uma outra Categoria às vezes Do que para o próprio médico Então os profissionais Das outras áreas Estão se manifestando Como Foi razoável Os vetos Foram razoáveis Foram mais ou menos A maioria dos vetos Que preiteamos Nós conseguimos Ficou outra coisa Como eu deixei Para vocês Vai haver um certo prejuízo Em função de ter ficado Uma outra coisa Como eu deixei claro Porém Melhor Com esses vetos Do que se não tivesse Tido veto nenhum Sem veto nenhum O prejuízo Seria muito maior Eu não peguei Muitos detalhes Mas Nas notícias Que eu pude ler Estou deixando os links Também Daqui a 60 dias Deve entrar em vigor E a lei Do exercício profissional Da medicina Que eles não tinham ainda Uma lei de exercício profissional E agora E agora terão Já que foi sancionada Pela presidente Meu vídeo Eu tinha feito Um pouco antes De ter notícia Que saiu hoje No diário oficial Notícia De como a Dilma Vietou e sancionou A lei do ato médico Ou a lei de exercício profissional Dos médicos Então aquele vídeo Fica um pouco Talvez no passado Mas nem tanto Porque é importante Que nós continuemos A batalhar Por um trabalho Interdisciplinar Multiprofissional No SUS Na assistência No sistema de saúde Como um todo É até interessante Esse debate todo Inclusive a questão Da vinda dos médicos Estrangeiros Porque no vídeo Anterior que eu fiz Sobre esse tema Eu coloquei anteriormente Uma pergunta Será que os nossos Profissionais de enfermagem Não dariam conta De todas essas carências Que são problemas Os mais assim Que dá De fato Dá para a enfermagem Atuar em uma série De problemas E esse é um debate Os médicos vão dizer Que não Mas será que os profissionais De enfermagem Não dariam conta Com a atenção básica De 90% dos problemas Lá na Escola Superior De Ciências da Saúde No curso No qual eu leciono A enfermagem Muitos docentes Garantem que sim Que 90% dos problemas Seriam solucionados Com a atenção básica De enfermagem Por exemplo Lá nós temos também Docentes de várias áreas Eu inclusive sou psicólogo Temos também Docentes da área de medicina E houve lá informalmente Em um determinado momento Que eu estava lá Um debate Entre um colega médico Um colega da enfermagem Foi muito produtivo Esse debate Eu assim Achei que a argumentação Do nosso colega Da enfermagem Foi muito Mais consistente Até fiquei assim Poxa Eu não tenho Não tinha uma câmera Aqui a câmera Webcam Não tenho uma câmera de mão Até fiquei Cara Não devia ter filmado Aquele debate Informal Então Devia ter feito Uma entrevista Com ele Porque ele se expressou Muito bem Acerca do que era possível Ser feito E como os profissionais Da área de enfermagem Poderiam resolver Muita coisa Mesmo Pelos interiores Do Brasil E das periferias Das medicidades E essa ideia É até relativamente comum Hélio Schwarzman Na Folha de São Paulo Também sugeriu Que os profissionais Da área de enfermagem Poderiam dar conta De 90% Dos problemas Nessas áreas Estão carentes E um detalhe interessante O Hélio Schwarzman É casado com uma médica Bom, é isso meus amigos Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe nas redes sociais Até a próxima